Astro, não What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb, you can call that mental freeze When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah A esperta promiscista, lindo toque pelo meio, clareou Tentou, foi travado, voltou na perna, esquerda, bateu Antônio Conseguiu fazer a defesa Na ciclo slow motion, yeah I feel like a national in the ocean Astro, não me cool, she kinda basic Autorizado Vem Vinícius, tentou no primeiro porte Espetacular a defesa de Antônio E o goleiro faz bonita defesa, veja aí Ninguém desviou, hein Bonita defesa O Micaías, acho que tá fazendo a função Olha, arriscou o chute ali, desprendeu o zioso Caiu pra fazer a defesa do goleirão Antônio Olha a arriscada de longe, pegou bem na bola Mesmo assim ela chegou, meio marota pro goleirão Antônio Cobrança de falta, bola vai sobrando pro Lucas Café, ficou na cara do gol, soltou a pancada Antônio defendeu E completou o serviço o Renan Parcelli Olha o Café aí, chegou na cara do gol, soltou a pancada Olha aí, invadiu, olhou pro gol, soltou, não pegou bem na bola, mas grande defesa do goleirão Antônio Tigrão na velocidade, invadiu de perna esquerda Hum, não pegou bem na bola Vacilado ali o Café, Antônio de novo A bola chegou marota ali, batendo no morriu, quase foi enganado pelo quique da bola Mas conseguiu fazer a defesa o goleirão Antônio E duas grandes oportunidades teve agora, né, o Café O Claudinei levou, invadiu, pra linha de fundo, vai fazer o cruzamento, vai ficar sozinha A bola ficou desviada, tava adiando na grande, olha o Café pra fazer o terceiro Espalma, Antônio Defesaça do goleiro do Figueirense Confusão total dentro da grande área Sobrou pro Café na perna direita E de novo o Antônio Conseguiu fazer uma grande defesa Lúcio com a perna canhota A bola vem direta pro gol Espetáculo de defesa do Antônio É a segunda do Antônio dessa forma Chute do Geovan Veja aí, ó Antônio, bem demais o tempo de criação Ela balançada, abriu de lado na velocidade Quem vem na bola, o Hélito Saiu primeiro O goleirão Antônio do Figueirense pra fazer a defesa E tem pressa Passou dele, tem bote Vinícius, ele pode fazer, ele pode bater Na grande área Fez o break Bate com a perna esquerda E a defesa do goleiro Antônio Devorou, né? Pra ver, tava na grande área Poderia ter já batido na primeira oportunidade Mas parece que a direita não é a melhor Doce pra esquerda Tá perdendo um pouco o time da batida Devorando, fez o lançamento Pra corrida do David Benjamin Esticou a perninha, vai ficar tranquilo pro goleirão Antônio fazer a defesa Diga, Ana Não, eu só ia falar que essas bolas no meio de campo Não é nem tanto por conta de uma marcação Que tá perdendo a bola Alguns são lá Olha o Lucas Café Passou pela marcação Levou pra ali de fundo Fez o cruzamento pra cá Em vez de trás Faz a defesa do Antônio Defesa precisa Toque de calcanhar Diego Rodrigues Fez o lançamento sempre pro David Benjamin E se alcançar Sai de cabeça o goleirão Antônio Pra fazer o corte Trabalhou de pivô o goleirão agora Tentar o cruzamento Não, desistiu Traz a bola pelo meio Tentou Pegou fraquinho na bola Passa de defesa pro goleirão Antônio E agora há pouco Fez uma defesaça Salvou o time Do terceiro gol Diego Galo entrando Saiu o Gabriel Canal Olha o Figueira Com o Ian Fez o passo a meia altura O Brasil descantei Curtinha pro David Chamou pra cima da marcação Levou, escapou da falta Fez o cruzamento Fechado O Antônio caiu Pra fazer a defesa Cruzamento venenoso Do David Levou pra linha de fundo Tentou fazer o cruzamento fechado E o Antônio caiu Pra fazer a defesa Cansar a bola Meteu o baixo Alcançou Ficou na cara do goleirão Antônio Salvo o time Tem o Renan Parcelli Pra evitar a saída de bola Ficou na cara do goleirão What you know about rollin' down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion Yeah, I feel like an astronaut in the ocean What you know about rollin' down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion Yeah, I feel numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion I feel like an astronaut in the ocean Astro Namical She kinda basic One of my numbers Send her back to the matrix Red pill, blue pill What am I taking? L-A